Nos últimos anos, a Regional da Polícia Civil de Picos recebeu importantes investimentos na área de Polícia Técnico-Científica. Para auxiliar as investigações de crimes, foi criado o Núcleo Macro-Regional de Polícia Técnico-Científica. A unidade conta com profissionais altamente especializados e equipamentos de ponta. Aqui a gente está no setor de Química Forense, que é onde funciona basicamente a análise dos exames definitivos de drogas. No âmbito, o que acontece? Se ocorre uma apreensão de uma droga, a gente vai lá, faz o exame preliminar que chama. Que é aqueles testes rápidos, que as pessoas estão até familiarizadas, já ouviram falar. Depois desse teste rápido, aquela droga é apreendida e encaminhada para o setor de Química Forense, que aqui a gente vai emitir o laudo definitivo. Nesse laudo definitivo, aí sim, vai constatar se é droga ou se não é. Aqui, então, são feitas análises mais precisas e mais sensíveis do que aqueles testes preliminares. Além de laboratório para exames de entorpecentes, outro investimento que vai auxiliar a polícia é o Instituto Médico Legal, o IML. Inaugurado recentemente, o Núcleo de Picos já está em pleno funcionamento e auxiliando nos serviços da perícia criminal. A gente desenvolve, basicamente, perícias em vivos, que são os exames de lesões corporais, que subsidiam inquéritos policiais, basicamente, de lesões corporais, onde entra os casos de Maria da Penha. Também perícias de cunho sexológico, que são as perícias sexológicas de crimes sexuais. E agora voltaremos a realizar em Picos os exames cadavéricos, que estavam parados por cerca de dois anos e meio. Basicamente, a gente consegue fazer quase toda a parte de necrópsia médico legal aqui em Picos, ficando restrita para ir para Teresina hoje, após essa reinauguração da nossa sala de necrópsia, basicamente, os casos de cadáveres não identificados, que precisam de um trabalho mais minucioso em relação à identificação, e aí esses corpos precisam ser acondicionados em geladeira, ou então casos de ossadas também, que precisam do Instituto de DNA que a gente tem na nossa capital. E aí, como a gente não tem ainda esse local de armazenamento desses cadáveres não identificados, e também de ossadas humanas, esses casos realmente vão continuar precisando ir até a capital. Além dos mais variados tipos de perícias, em breve a polícia vai contar também com o laboratório de balística forense, que vai permitir identificar aqui em Picos, de qual arma foi efetuado o disparo em eventual crime com o uso de arma de fogo. A gente sabe que a demanda desse exame de balística de armas de fogo é muito grande aqui na região, então a intenção é implementar. A gente também já faz, atua já no ramo de identificação veicular, que também tem uma demanda muito grande, que andou naquela parte do veículo que foi roubado, aí roubaram, adulteraram, alteraram o chassi. A gente tenta revelar o chassi original para restituir esse veículo para o dono. A gente também realiza as perícias em objetos, então, por exemplo, tem uma faca relacionada ao local de crime, às vezes quer verificar se tem sangue nela ou não, se é sangue humano, isso a gente já faz. Além, claro, das perícias externas. A perícia externa é a nossa grande demanda, que é o local do crime, suicídio, acidente, danos, que é o que consome a nossa maior parte do tempo.